E ai gente, beleza? Hoje eu vou ensinar como transformar uma foto, uma imagem qualquer coisa em desenho pra abrir aqui, abriu ai vem aqui em file, open ai você escolhe o que você quiser ai ta meio lerdinho, vamos lá Fiquei uma imagem aqui no Naruto, simples Aqui eu to usando o Photoshop CS6 mas isso funciona em qualquer versão Você clica você porra, você aperta CTRL SHIFT U pra transformar em preto e branco depois CTRL J pra duplicar a camada depois CTRL I pra transformar em negativo ai você vem aqui color dodge ai depois você vem aqui em filter blur glaussian blur ai você vai aumentando assim baixando você vê qual você quer eu vou deixar assim e não é muita coisa mas ai tem esse aqui também eu acho que eu vou mostrar assim ai você vem aqui na outra layer imagem image adjustment threshold ai você vai regulando aqui o que você quer deixa eu ver depois clicar ok bota ela por cima da outra layer checa aqui normal overlay isso ficou estranho é melhor deixar sem ela mesmo hi hi desculpa ai é deu muito mas é isso ai galera valeu até a proxima fui até a próxima